o câmbio acopou começando mais um reality show do motoboy daquele modelão tô com entregui agora na rua amarilles número 182 eu acho que é acho que é isso mesmo deixa eu conferir aqui na e nas minhas imagens amarilles 182 lá na casa de quem da gabine é tamo junto gabi é nóis tamo junto aquele modelo bora que bora e lembrando já que nós está indo lá gabriel tá com o canal o pai da gabi tá com o canal no youtube gabriel trindade vou colocar o link aqui na descrição aqui rapaziada acesse o canal do parceiro lá mano motoboy cachorro louco também tá começando agora o canalzinho dá uma força para o parceiro lá deixar o link aí aí se inscreve no canal dele lá se gostar porque e marcha na boneca cachorro do mangue tesouro da favela freia doidão você tá doido sabe qual que é o segredo pra você é conseguir frear a moto você não pode apertar a embreagem se apertar a embreagem aí a moto vai mais rápido ainda já fiz esse erro já uma vez tá ligado e apertar a embreagem vem de frear porque se apertar a embreagem ela vai pegar mais embalo mano agora se só frear ela vai freando devagarzinho para até chegar ao ponto de parar mano aí você só vai metendo marcha para baixo que nem o diego hornetão do santa na rotatória em cima que eu passei ali agora ele vem a milhão minha vamos testar o freio para ver se tá bom esse vídeo viralizou em mano tá bombando passou até na tv já aí ele vem me dá no meio do carro mano entrou na rotatória que ele entrou na rotatória o corcinha tinha entrado junto também só que vinha do outro lado aí vez dele pegar e reduzir não apertou a embreagem que apertou a embreagem a moto pegou mais bala o fio aí teve como ainda dava para ele tirar mas ele deu uma ramelada ali aí pegou e bateu na traseira do corcinha arregaçou mano nossa bicha doida se inscreve no canal do parceiro aí o link tá tudo aqui na descrição rapaziada eu acho que do lado na página inicial do canal deve ter as indicações aí também do lado direito você é louco os caras tudo doido quem que nunca fez uma cagada né mano que nem o curvinho negócio de deitar o diego fez a a rotatória lá que regaçou com tudo os caras é foda só por deus faz parte né cachorro é cair no que se aprende é com os erros que a gente aprende né fazer o certo cê é louco só por deus é cada um vida do diegão mano cornetão do santa lá passou na tv mano passou em dois canais de tv já facebook grupo de whatsapp bagulho tá estralando o videozão cê é louca cheira os caras jogadores e ver a desgraça dos outros né mano que nem quando eu caio com a chutei na corvinha nossa o bagulho viralizou aí a boca e pior que nos comentários só nego xingando olha que cabaço que não sei que lá papapá papá eu nem lego para os comentários né quer que se foda o importante é dar risada cada barbaridade que só por deus olha tem vários em deu a corvinha negócio deitar com a chutei tem o pau que eu tomei da tomei pau de uma acho que era um rt mano é uma rtzinha tomei pau também o cara pegou passou por mim tirou a mão falei lazareto cara x t era foda tomei vários couro já faz parte né rapaziada o importante é dar risada mas é competitivo né mas é competitivo até certo ponto perdeu fazer o que mano só dá risada depois cê é louco é lógico ele quer ganhar os rachinhos né mas tem bem que não dá não tem como aí a boca não é boa e aí caminhota se for virar dá uma setinha para nós aí para nós ter uma atenção melhor boa mariles muito doido a cara do gabriel eu vou quase chegando já rapaziada eu vou quanto tempo de vídeo aqui já 4 minutinhos a marcha marcha na boneca eu vou quase chegando e quem nos segue no instagram segue lá rouba roninho meia zero lá eu faço as historinhas dos rolês que eu faço pode crer rolê de domingão tudo que acontece é que de interessante eu tô gravando no instagram tô vendo se eu começo a postar uns meus vlogs também dos rolê zinho é que eu não tô muito rolê zero de uma médio tomar caseiro né mano ainda mais que nasceu meu fiote ainda aí eu tô mais suavinho mas assim que voltar que eu voltar para os rolê zinho vou gravar para vocês estamos quase chegando já cachorro do mangue tesouro da favela ela vai ter ido por cima ali também mas resolvi ir por aqui e marcha marcha na boneca que fala preciso treinar uns grauzinho mano o foda que eu não tenho é tempo e lugar para ir porque se eu for em qualquer lugar pode mohar né mano mas não tem problema com polícia mas só quer tirar nosso lazer zinho e fazer isso é é crime de trânsito artigo 244 que fala né né não pode tomar essa música se vai tomar essa multa pode até prender a moto posso perder a habilitação e como que como que não vai trabalhar fala pra mim tem que ser um pouco responsável também né cachorro o mar eles aqui mesmo logo ali embaixo o solzão tardino em meu parça o solzão tardino em sério louco oi tudo bem e aí gabriel e aí bldzinha como se tá como se tá bom e os videozinho lá tá estralando estou estreando um agora aí os carros tem até estreia os caras enjoados tem que lançar o microfone carai então microfone eu vou arrumar outra caisse por causa que eu vou lançar a case furada mano É, então, é melhor do que você rasgar ela, mano. Vou fechar o microfone. Comprou? Caio. Porque você rasgar a caixinha é foda, né, mano? Porque o que é prova d'água é caixinha. Você rasgou, perdeu o bagulho. O original não vira. É, não. O original é mais de 200 pau, filho. O bagulho é louco. Achei o suportinho ali baratinho. Vou pegar mais um com a Gabi direto. Quer colocar no... Desse aqui? Agora, é. De colocar o capacete? É, 30 conto ali, mano. Trinta? Mas igual esse aqui? Igual esse aí. Ô, louco, eu paguei 80 e pouco, mano. Tá vendo, mano? Meu filho lá no Mercado Livre é a mesma fica. Aonde? Giro seu, mano. Aí sim, cachorro. Se soubesse, eu tinha comprado, caralho. O microfone é cheio por 80. Acho que não é o mesmo que o seu, o microfone. Mas tipo, sim, não adaptador. É, sim, é melhor. Porque com adaptador, mano, já comprei vários, já, hein? O bagulho fica soltando, você perde o áudio. É mó B.O, mano. Agora, quando é um só, você engatar ali, já era. Marcha. Isso aqui tá dando umas falhadinhas, já. Gravei um vídeo esses dias, fui ver. Pegou metade do áudio só, mas falei, puta que pariu. Já não tá muito bom pra gravar, ainda acontece os bagulho desses. Ai. Qual que tá lá, Gabriel, moé? É Gabriel Trindade. Gabriel Trindade. Deixa o seu comentário, deixa o seu comentário lá. Eu vou deixar aqui no comentário, vou deixar no link aqui embaixo, que os caras acessar lá. Quem que tá ali, então, pra você? Meu cunhado, o Rodrigo, digamos. Cada hora, pô. Você tá doido. Eu linkei o seu lá no meu também, vou linkar o dos par, também, alemão, da hora, dá uma fortalecida, né, mano. É, então, um ajuda o outro e vai crescendo, né, cachorro? Tá alemão. O Rodrigo já deu ideia, cara, mano. Primeira mão, falar pra você aqui, ó. Os caras já deu ideia que se chegar a mil inscritos, mas vai rampar o bagulho. Você é louco, mas tem coragem mesmo? Você tá doido. Um rodão lá, um VTI lá. Esse dia eu tava pensando, se pular lá, mano, será que vai zoar muito a moto? Será que eu vou cair de cara no chão? Eu falei, vai desmontar. Tem que ser no mínimo dois na vida. É, filho. Vai ruim, mas pá, né, mano? Os retentor de beigalha é certeza que vai pro pau. Pulou ali e esquece. Daí eu tô colocando a música aqui. Tomou, tô querendo, tomou, tomou. Que eu da hora de sozinha, pô. Ó, salgado aqui, ó. Fiz mesmo? Se chegar ali em casa, já vou assistir esse vídeo aí. É nóis. Você devorou? É nóis, cachorro. Tchau. Tchau. Amém. É, tem que dar devagar, né? Tá certo. Um dia meu pai foi correndo, minha mulher. Ela parou de lugar, daí ele caiu. Daí se assustou. É, tem que dar devagar, né? Pra não correr risco, né? Bem no dia que ele fez uma chave. Você mesmo que é dito seus, mano? Assim, tipo. Ah, eu tô nem editando mais, mano. Ele já sobe e já é. Eu já só subo e já era. Então, por isso que é, mano. Tem que ter um cara por trás, senão não dá tempo, velho. Aí que ele, o meu, se gravar 12 minutos, aí ele já parte pro outro vídeo, só que continua, sabe? Aí tem que juntar os dois. Amor. Aí tem que juntar os dois. É por causa do cartão de memória, meu irmão falou. Tem que ser um cartão melhor, mano. Que daí ele grava diretão. Eu fui entregar uns, já saiu umas partes dele, seu irmão lá também. Pode crer. Ele pede direto lá no gel. Aí quando dá mais de 12 minutos, eu tenho que editar, mano, pra juntar os vídeos. O senhor tá de quantos dias? 36. Eu tô com um de 32 e um de 8. Não, é 32, é 32. Eu fico revezando. Ah, mas cabe, co? 32 cabe vídeo pra caralho. Aí que dia, tipo, ele vai, ele leva um cartãozinho cheio, descarrega lá e ele fica uns dias editando, aí ele lança. Tem uns par de vídeo lá já pra editar, já. Aí ele já, eu falei, vai, tá no seu amor. Aí sim. Ô Roninho, bem no dia que meu pai chegou com uma chica, eu falei, é culpa da mulher. E foi a culpa da mulher mesmo. É, né? Ela que tá, que eu não, em um lugar bem errado. Ela precisava esperar meu pai ir de ontem. Depois, coisa. Aí ela não esperou, seu pai veio e bateu. É porque ela tava de costas. Ela tava com o carro virado. Vinha espertinho. Mas agora não vai mais ter essa, né? Nós tá gravando, a hora que pegar já tem ali, já. Já tá registrado, né? Xê, Inês, cachorro. Com Deus lá. Falou, é nóis. Tchau. E esses Vianobrupo lá, o vídeo, o Shell, jogando, sei qual, você também é o que foi louco. O bagulho foi louco. Cê tá, eu caí de cabeça, mano. Se não fosse a bolsa, fi, cê é louco. Foda. Falou, cachorro, é nóis. Tamo junto. Ah, mano, não dá pra andar com o original, não, mano. Só fechada, cê é louco. É só ficar evitando, só evitar passar do lado dos caras acelerando, mano, já era. É a rua que cê sabe que tem comando. É, então. Tem que evitar essa rua, né? Os caras mandando no grupo lá, guinchando uma motinha ali na Top Car ali, sabe? Bagulho na Marechal. Cê vindo a Trabalhadores, os caras ficam que dá guinchando. Eu falei, eu vou vir por cima, mano. Cê vai evitar, né, mano? Cê é louco. Cê tem uns que quer atrasar, né, mano? Tem, né, mano? Vai gostar de nada, vai. É foda. Falou, cachorro, é nóis. Bora, rapaziada. Quanto tempo de vidinho? É, esse vidinho aqui eu já vou ter que editar ele, porque deu 13 minutos. Mas sem problema, já que a gente vai editar, vamos continuar, né, mano? Aproveitar que a gente já tá na bala desse vídeo mesmo. Por onde que eu vou agora? Tenho duas opções. Por aqui ou por ali? Vamos por aqui, né? Por aqui ou por ali foi foda, hein, mano? Cê é louco. Olha as ideias. O tambo aí tá maluco. Pera aí que a minha mulher mandou uma mensagem aqui, mano. Vamos ver o que que acontece aqui. Deixa eu ver. Só responder aqui. Cadê? Marcha. Marcha na boneca. Deus abençoe o trampo. Colocar um sonzinho pra dar curtindo de boia. E vamos que vamos, né, cachorro? Bora pra casa agora. Porque por enquanto não tá tendo mais entregue, não. Hoje tá meio fracão o piloto. Eu sei o que tá acontecendo. Ó, já pingou aqui. Bora. Bora que bora. É isso aí, né, cachorro do mag? Vou tá encerrando esse vídeo por aqui já. Vai deixando aquele likezão pra fortalecer o canal. E é nóis. Tamo juntão. E se inscreve no canal do parceiro Gabriel, hein, mano. Tá saindo uns vidinhos da hora, ó lá. Ele falou que se bater mil inscritos, ele vai fazer aquela rampa lá, tá ligado? Tem um, tipo um, uma carreta lá que forma uma rampinha, mano. Ele falou que vai pular. Só quero ver. Bicho é doido, porque bicho pulou mesmo. E é isso aí, rapaziada. Falou, falou, falou. Fui.